Terça-feira, 13 de outubro, Cidade Alerta está no ar, atenção! Com novidades deste caso, com novidades daquele atropelamento registrado na Praça Pé Vermelho, na Gleba Palha, no Zona Sul de Londrina. Você vai ver agora informações da polícia, o motorista, a mulher falando, e o principal depoimento deste homem, o jovem atropelado duas vezes depois de ser arremessado contra o asfalto. O Luiz Felipe, que segue internado na Santa Casa, conversou comigo. E a partir de agora na reportagem, tudo o que se tem neste momento nas investigações dessa história, que já está a cargo da Delegacia de Homicídios aqui de Londrina. 6 e 1, estamos no ar com o Cidade Alerta. Olha o que o cara fez no carro, ele entrou no carro. Meu Deus! As imagens da confusão seguida de atropelamento chocam pela agressividade do motorista. Mesmo depois de passar por cima do rapaz, que foi arremessado no asfalto, ele volta com o carro e joga o veículo contra ele e outros jovens próximos. Violência também de quem está do outro lado da confusão. A cena gravada por moradores dos prédios vizinhos mostram os jovens tentando tirar o motorista do carro. Um outro quebrando o vidro do carro com um chute. E ainda um policial militar apaisana, correndo atrás do carro com uma arma na mão. O tiro acertou a lataria do carro. Nossa equipe conseguiu entrar em contato com o rapaz que foi atropelado. De dentro do hospital, esperando por uma cirurgia, ele fez revelações. Luiz Felipe Simões da Silva tem 21 anos. De acordo com o hospital, ele retirou um coágulo no cérebro e deve fazer a reconstrução do maxilar. O rapaz detalha a confusão generalizada nos minutos que antecederam o atropelamento. A gente viu o casal brigando, ele com a moto e ela de pé chorando e pedindo ajuda. Aí a gente pegou e deu a volta na rotatória e parou. Nisso daí, ele pegou e se evadiu do local com a moto. Aí a gente falou pra ela assim, ah, cadê suas coisas? Seu pertence, o carro, suas coisas. Aí ela falou assim, ah, tá na casa dele. A gente levou ela até lá, pra ela pegar os pertences dela. Nisso daí, ele já tava lá fora, com o carro dela e com os pertences. E não queria entregar pra ela. Aí, nesse daí, ele deu duas voltas no quarteirão e a gente pedindo pra ele parar, pra ele dar o carro pra ela pra ir embora. Porque ela falou pra gente que ela era de Cornélio. Aí meus amigos foram na porta do motorista pra tentar distrair ele, pra mim entrar no lado do passageiro e tirar a chave pro carro desligar. Nisso daí, ele conseguiu engatar a ré e saiu arrastando o Ney. Mas daí ele jogou um coisinho e passou por cima de mim. Eu só lembro que eu acordei na grama com o rapaz do SAMU e meus amigos chorando. O motorista que atropela o rapaz enviou um áudio para a nossa produção, dizendo que tudo não passou de um mal entendido, que discutia com a namorada quando o grupo de jovens chegou e começou a agredi-lo. Depois chegou esses meninos, e aí eles pegaram assim e falaram assim, oi, ela tá fazendo alguma coisa pra você? Ela falou assim, não, não, tá não. Ele falou, ah, devolve a bolsa da moça aí, devolve a bolsa e já vieram tomar na bolsa da menina. Aí, nesse momento, eu achei que eles estavam achando que eu tava roubando a menina, entendeu? E eu falei pra eles, ô, eu sou namorado, não sou ladrão não. Não, devolve a bolsa, devolve a bolsa. Já começaram a me puxar a moça, me agredir, começou a descer mais gente do outro carro, eram dois carros que eles estavam. Nisso me deram um murro, deram um murro nas costas, tentaram arrancar a bolsa forçada. Eu empurrei um menino que tava com a bebida na mão assim, ele voltou e me deu um murro na boca, sangrou toda a minha boca. E aí eu desvencilhei deles, fugindo de medo de ser linchado ali já, e já corri, corri pra casa. Todo momento a gente tava, todo mundo são, ele tava um pouco alterado ainda, porque a gente falava assim, para o carro, a gente só quer falar com você, dá o carro dela, dá o supertenso dela, isso e aquilo. Aí ele falava, não, e ficava gritando o nome dela, que agora eu não lembro de cabeça. O rapaz diz ainda que o grupo foi muito agressivo, e que se assustou, principalmente ao ver uma arma na mão de um dos homens. Quando eu olho pra frente, eu vejo um cara armado, que eu pego e dou ré, eu tô desesperado. Imagina, eu acabei de ver um cara armado, três caras batendo, mais um armado no carro, que é a história que eu engato a ré e saio correndo fugindo, tô em fuga de uma arma, de um tiro, que no fim eu acabei levando um tiro depois. Ele prestou o depoimento um dia depois na delegacia, e foi liberado. A namorada também se manifestou. Diz que a discussão por ciúmes em nenhum momento evoluiu para a agressão, e que se assustou mesmo foi com a violência dos jovens com o namorado dela. Evidentemente que eu estou muito abalada em função do nível de agressão desses rapazes contra o meu namorado. É numa situação em que é totalmente natural, eu estar parada conversando com o meu namorado, ou esclarecendo algumas situações, e pessoas alheias que nós nunca vimos na vida, simplesmente param e começam a nos agredir. Na realidade, agredir o meu namorado. Nós estamos juntos há muito tempo, nós não estávamos brigando. Ontem eu fiquei sabendo que ela estava numa chácara com ele bebendo os dois juntos, ou se não tivesse acontecido. E depois, como a gente fala, é um embate de mulher, isso e aquilo. Mas você vai ajudar a acontecer isso, e também no outro dia ela vai beber com o carro, ou se não tivesse acontecido nada. O caso já está nas mãos da Polícia Civil. As investigações apontaram que o tiro foi disparado por um policial militar. Testemunhas e vizinhos do local onde tudo aconteceu devem ser ouvidos nos próximos dias. O motorista do carro, a namorada que estava com ele, o jovem que foi atropelado duas vezes depois de ser arremessado contra o asfalto e que segue internado na Santa Casa, e a gente vai continuar acompanhando esta história. São seis e onze. O Pedro Marconi conversou agora há pouco com uma testemunha, com um amigo do Luiz Felipe, que estava com ele lá na madrugada de sexta para sábado, quando aconteceu tudo isso na Praça Pé Vermelho, na Gleba Palhana. Pedro, boa noite. O que é que esse amigo que presenciou tudo te disse com relação a toda essa história? O que a gente tem? O Luiz Felipe falando que eles viram um princípio de discussão e tentaram ajudar a moça. E a gente tem a moça e o próprio dono do carro dizendo que não. que eles acharam que iam ser assaltados, que os jovens chegaram para praticar algum tipo de crime, e por isso a reação do motorista. O que é que essa testemunha te disse, Pedro? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Juliana. E a você que nos acompanha, nós falamos com um dos amigos que estava nesse grupo e também acabou se envolvendo em toda a confusão que acabamos de mostrar na reportagem, relembrando e também trazendo novos fatos e versões em relação a isso. O que esse amigo disse? Ele praticamente reafirmou, ali pelo olhar dele, o que o Luiz, que foi atropelado, também disse. Que eles estavam indo ali para um compromisso, aproveitar o fim de semana perto do Larga Pó e teriam visto, então, o namorado em uma moto e a mulher fora da moto, e ele estaria avançando com a moto ali em cima dela. E quando eles se aproximaram, eles não fizeram nenhuma intervenção ali, não teriam feito nenhuma intervenção ali perto do Larga Pó, do Shopping Aurora, o namorado na moto pegou e foi embora, e que aí a mulher aceitou a carona que eles ofereceram, estavam seis pessoas em dois carros, até o apartamento ali do lado da Praça Pé Vermelho, na Gleba Palhano. E lá já encontraram o namorado dentro do carro e tentando pegar a bolsa. Este amigo também reafirmou que o Luiz, ele estava tentando pegar a chave para não deixar o motorista fugir, até porque ele disse veementemente que ali eles interviram porque haveria uma agressão, né? Então ele conta e traz detalhes também de toda a situação ali em relação a como que ele viu toda essa confusão, até porque ele viu o amigo dele caído, o motorista passando duas vezes, isso é fato e as imagens gravadas pelos moradores do prédio, dos prédios mostram isso, né? Então ele fala ali em relação do desespero, em relação a acudir o amigo, de levá-lo para a praça, o medo que eles passaram, também a intervenção que o policial militar fez lá no local, ele disse que se não fosse o policial militar, que eles dizem não conhecer, essa história poderia ter tido um fim ainda mais trágico em relação a tudo isso. E esse amigo também, nós questionamos, eu questionei se ele e também os demais companheiros e as meninas que estavam junto com o grupo estão arrependidos de ter ajudado esta mulher nesta suposta briga, ele diz na entrevista que nós vamos passar, se ele ajudaria de novo ou não em relação a toda essa história, Juliano. Vamos assistir então, o depoimento deste amigo, de alguém que estava no local e que presenciou tudo, 6h14. A gente percebeu que ele estava para cima dela, com a moto, ela segurando na moto, com muito medo, e antes de ele fazer qualquer coisa, a gente parou e já acudiu, chegamos nela, pedimos ajuda, se perguntamos, queria ajuda e tudo mais, ela queria ajuda, a nossa amiga que estava com a gente, acalmou ela, e ela montou no carro, levou a gente até o apartamento, onde estaria o carro dela, as coisas dela, a gente busca para ela ir embora. Quando a gente chegou no apartamento, ele já estava com o carro dela, e nisso, ele deu 2, 3 votos, querendo que ela fosse embora com ela, não queria deixar, nem ela queria, e num desses momentos, ele partiu com o carro para cima da gente, não foi só de um, de outro, foi para cima de todo mundo, bateu em dois carros, bateu num carro nosso, que o outro carro bateu no outro, e nisso, um, o Luiz foi tentar tirar a chave, enquanto eu e Luan estavam do outro lado, tentando segurar ele. E nisso, o Luiz abriu a porta, ele foi arremessado longe, ele tentou atrapelar o Luiz, duas, três vezes. Por sorte, a nossa amiga conseguiu puxar ele, uma das vezes, porque ele não conseguiu passar. Aí ele jogou longe, passou por cima das pernas dele uma vez. O policial viu de tudo, viu de cima do prédio, o que estava acontecendo, e ele saiu rapidamente pelo prédio, onde o agressor ali, o cara do motorista ali, morava, e partiu para cima do motorista. Em nenhum momento, a gente teve agressão, um motorista, só depois que ele partiu para cima da gente com o carro, que ele tentou atrapelar nós. Até agora, a gente está indignado, com o que aconteceu, por tentar ajudar uma mulher. E você se arrepende de ter ajudado? Tentado ajudar? Não, se arrepender não. Acho que não. E agora, esse casal está apresentando uma outra versão em relação a vocês. Qual a sua opinião e posição em relação a isso? Meu, a gente fez a nossa parte que a gente tinha que fazer, né? Agora, os dois se contradizendo, aí isso vai além, né? Vai ter que explicar certinho com a justiça. Está aí as palavras do amigo do Luiz Felipe, que eu repito, segue internado no hospital. Uma das coisas que ele me disse hoje na entrevista que eu fiz por vídeo com ele, foi que ele quer que a justiça seja feita. E essa, Pedro, foi exatamente o tema principal da entrevista que você fez com o tio dele, né? O tio disse que a família vai lutar para que a justiça seja feita, lembrando que o Luiz Felipe, ele deveria ter tido alta ontem, mas durante uma cirurgia descobriram um coágulo de sangue na cabeça e ele vai ter que fazer uma cirurgia agora por conta de uma lesão que ele teve no maxilar, então ele segue internado na Santa Casa. Por favor, fique à vontade para chamar a entrevista que você fez com o tio dele. Nós falamos com o tio também do Luiz, na verdade quem deveria dar a entrevista, quem queria dar a entrevista é a mãe do Luiz, mas segundo o tio Valdemar, ela está muito abalada com tudo isso e só de falar em relação ao vídeo, a como está o filho que sobreviveu, mas está no hospital, passou por um procedimento cirúrgico e deverá passar por um novo, ela se apavora, ela está preocupada e a família se diz injustiçada, eles assistiram o Balanço Geral hoje na hora do almoço, viram a entrevista, o áudio mandado pela mulher e também pelo motorista por esse casal em que eles acabam aí falando e este grupo acabou intervindo ali de uma maneira desproporcional, até com uma suposta outra intenção em relação na ação deles e a família se diz injustiçada. O tio disse que o Luiz é trabalhador, ele é empregado de uma fábrica lá em Rolândia e também faz faculdade de química e eles falam que buscarão justiça até o fim e desqualifica tanto a fala da namorada quanto também o que o motorista falou. Então, vamos acompanhar essa entrevista exclusiva com o tio do rapaz atropelado na gleba palhiana. Olha, é o que vocês sabem também, foi uma briga de casal, o meu sobrinho com os amigos tentou separar que a moça estava pedindo socorro pelo relato ele estava com a moto avançando em cima dela e foi onde eles pararam e disseram o carro o que está acontecendo aqui e tal e o rapaz se evadiu com a moto e ela mesmo pediu carona para eles levar ela na casa dele para pegar os pertences dela que iriam embora que estava com o carro dela lá e quando os meninos levou ela lá ele já estava com o carro para a rua alterado chegou perto dos meninos lá prensando eles com o carro deles amassou o meu sobrinho na tentativa de pegar a chave do carro dele para não deixar ele fugir para resolver aquela situação ele jogou o menino passou em cima duas vezes e tentou uma terceira e se não é os colegas dele é uma moça lá tentar ajudar ajudar ele a puxar ele para a calçada ele não estaria aqui com a gente mesmo estando internado não estaria aqui com a gente minha irmã estaria chorando e meu sobrinho ia ser lutado e isso assim não pode ficar assim isso é uma coisa que não pode ficar assim isso é uma clara tentativa de homicídio e a moça lamentavelmente os meninos ajudaram ela agora ela está se opondo está se tirando o corpo fora então eu creio que ela está ela está mentindo para a justiça sentar na frente de um delegado e contar uma versão que ela contou perante os fatos que tem pela câmera ela está cometendo um crime de falso testemunho tem que ser indiciado os dois ela por falso testemunho e ele por tentativa de homicídio e nós vamos fazer isso e depois disso que aconteceu como que está a família? a minha irmã está abalada até agora graças a Deus meu sobrinho está fora de perigo mas ela está abalada era para ela estar aqui no meu lugar falando mas ela falou eu não consigo eu vou lá e vou ser bem sincero para vocês cada vez que a gente vê aquele vídeo lá me arrepia é muito forte eu não imaginava que existem pessoas no mundo que fazem isso com outro ser humano eu não tenho coragem de passar nem em cima de um cachorro mais um ser humano de proposital do jeito que ele fez aquilo ali nunca pode ser chamado de acidente aquilo ali é uma tentativa de homicídio nós vamos buscar os direitos nossos é só esperar o menino sair do hospital se recuperar certinho que é o que é a gente mais importante agora mas nós vamos buscar nossos direitos eles estão dizendo que foram os meninos que agrediram eles tentaram assaltar que isso não está subindo para ser disso não pelo contrário o que ele precisa a gente dá para ele ele trabalha porque ele é uma pessoa trabalhadora ele estuda nunca que ele jamais ele vai fazer uma coisa dessa agredir uma pessoa a dor ele vai tentar roubar falar que era uma tentativa de assalto isso é um absurdo a família os amigos sem agradecimento é o policial que acabou intervindo ali no fim de semana e até evitado que algo pior acontecesse isso Pedro exatamente cara a minha irmã pediu para mim dizer aqui ó a gente não sabemos quem quer mais agradecer muito muito essa pessoa gostaríamos de conhecer para agradecer pessoalmente porque ele juntamente com os meninos ele foi um anjo também que interviu ali porque senão o pior poderia ter acontecido a gente gostaria de agradecer muito essa pessoa de coração mesmo eternamente e olha de todos os envolvidos nessa história de verdade a única pessoa que a gente não ouviu que a gente não conseguiu contato foi o policial militar que estava paisana seria um policial militar lotado em rolante o policial que aparece nas imagens atirando contra o carro ali logo depois do atropelamento esse policial aí ó Juliano quem tem razão nessa história toda eu não sou juiz e o que a gente faz aqui eu vi todos os lados da história em nenhuma outra emissora você viu isso acontecer nós ouvimos aqui o motorista do carro e a namorada que estava com ele ouvimos aqui o Luiz Felipe o jovem que foi atropelado que está internado no hospital e um amigo que estava com ele e ouvimos familiares do Luiz Felipe também o nosso papel é que é esse tá depois de todas essas entrevistas nós conversamos com o delegado João Reis da delegacia de homicídios que está investigando esta história o que vai acontecer a partir de agora primeira coisa que eu desejo que o Luiz Felipe se recupere ele segue internado na Santa Casa estável o estado dele sim mas ele vai ter que passar por uma nova cirurgia dessa vez por conta de uma lesão que ele teve no maxilar provocada por esse atropelamento e a justiça tem que ser feita nessa história nós temos um atropelamento registrado por câmeras que muita gente filmou nos prédios ali da Zona Sul nos prédios da Gleba Palhano no entorno da Praça Pré Vermelho nós vamos continuar acompanhando esse caso com a seriedade com a responsabilidade que ele exige porque esse é padrão do jornalismo da RIC 6h22